Neste verão faça férias com a ciência. Observações astronómicas, passeios científicos, visitas a Faróis e a grandes obras de engenharia em todo o país. Ciência Viva no verão. A participação é gratuita. Programa em inscrições em www.cienciaviva.pt ou através da linha azul 808-200-205. Será que a largura das folhas contribui para uma redução da temperatura, um maior controle da temperatura nos diferentes níveis da copa? A resposta por outros estudos científicos é sim. Quanto mais larga for a folha, pior ela é no controle da atmosfera dentro da copa. A floresta ou a vegetação em geral desempenha um papel fundamental no combate ao aquecimento global. Foi nesse contexto que a biologia no verão visitou o Jardim Botânico de Lisboa. Uma primeira parte foi uma apresentação, uma sequência de imagens e de textos. Uma segunda parte foi uma visita guiada por um mapa, um mapa de sequestro de carbono atmosférico ao Jardim Botânico. Através do seu processo natural de crescimento, as plantas retiram da atmosfera grandes quantidades de dióxido de carbono prejudicial ao ambiente. As pessoas ficaram a saber que é muito importante para o sequestro de carbono a coluna de biomassa na copa de árvore. Isto é extremamente importante. O que quer dizer que árvores que são empobrecidas, por exemplo, por podas ou por outros processos de jardinagem ou de silvicultura, são árvores piores para concretizar este sequestro de carbono e, portanto, em última análise, são menos importantes para a repressão do aquecimento global. Ficaram também a saber que os arbustos e os relevados, de uma forma geral, também são importantes. Desde que sejam heterogénios, desde que a vegetação seja diversificada, desde que a biomassa de folhas seja muito elevada. Portanto, um jardim que é empobrecido nestes elementos é um jardim pior do ponto de vista do sequestro. Também ficaram a saber que o jardim botânico, concretamente o nosso, está a fazer um esforço para alterar a sua fisionomia, no sentido de ter um papel mais ativo no sequestro de carbono atmosférico. Numa altura em que todos os países unem esforços no combate ao aquecimento global, os jardins são essenciais para a diminuição da libertação de CO2 nos grandes centros urbanos. Há partes da cidade muito ricas em jardins. É o caso aqui do Príncipe Real, onde estamos. De facto, é uma densidade apreciável de jardins, somando o nosso ou da estrela com os jardins privados. É uma densidade considerável e talvez das maiores da cidade de Lisboa. Há outras partes da cidade muito empobrecidas em jardins. A um outro nível, os jardins da cidade tendem a ser muito intervencionados e, portanto, a reduzir as componentes que são importantes, quer para a descontaminação atmosférica, ao nível das partículas inaláveis, por exemplo, quer ao nível do sequestro de carbono atmosférico. Portanto, precisávamos de jardins bastante menos intervencionados para que fossem mais eficazes a este nível. Obrigado.